Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Sarinha não sabe. Não sei. Meus amores, a gente vai fazer uma costela, uma costela, sem usar água. Isso, a gente vai fazer ela só na cebola. Então é uma costela feita só na cebola. Sem água. Costela feita na cebola sem água. Isso. Ó, essa costela aqui, gente, como vocês estão vendo, aqui é mais de um quilo. Ela já está cortada, já está temperada, tá? Só no ponto, gente. Não vai água, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cebola. Essa cebola eu já lavei. Aí você vai cortar mais ou menos assim. Tem que ser umas fatinhas assim, meia grossa, tá? A gente vai já levar para o fogão. Aí vocês vão entender como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou ficar cortando aqui elas e já já a gente volta. Então, pessoal, chorei sem querer. Ó, fui cortar a cebola, né? Meus olhos estão ardendo aqui. Então, gente, você vai pegar uma panela. Minha panela está aqui, de alumínio, de pressão, desculpa. Aí você vai forrar, tá? O fundo da panela. Eu vou terminar, não sei se dá da sarinha. Está vendo aí, sarinha, por aí? A gente está forrando o fundo da nossa panela, gente, que não vai água. Eu não vou colocar nenhum trisquinho de água nessa costela, tá? A gente vai forrando assim, ó. Você deixa assim umas fatinhas assim, meia grossa, tá? Aqui eu coloquei mais de 5 cebolas. E agora a gente vai colocar a carne, tá? Aí você tempera, como eu falei, tempero que você tem costume de usar. Aqui no meu tem sal, tem alho, tem um pouco de colorau. Agora a gente vai jogando, gente, a costela por cima, ó. Dessa forma. Eu vou pegar com uma mão mesmo, que fica melhor pra mim estar ajeitando ela. Então eu vim compartilhar com vocês essa maravilhosa costela, feita sem água, na panela de pressão. E como vocês sabem, né? A carne, ela já possui água, né? Ela sempre vai sair água da carne também. E aí nós vamos levar na pressão. Colocando aqui os pedaços. Como eu falei, aqui tem 1 kg, tá? E aqui isso. E por cima a gente vai forrar ainda mais uma tomada de cebola, tá? Colocar aqui umas por cima também. Lá embaixo tem, como vocês viram. E tô colocando aqui, gente. É, eu confesso que a gente nunca comeu, né, Sarinha? Vai ser a primeira vez. E tô esperando que vai dar super certo. Porque o Matheus gosta de cebola, Sarinha e eu. E agora a gente vai tampar a panela, gente. Vocês tampam a panela de vocês de pressão e ligar o fogo. E já já a gente volta mostrando como tá ficando, tá? Tá? Então, pessoal, agora a gente vai ver como ficou a nossa costela sem água na panela de pressão. Pessoal, olha como fica, gente. Olha. Tá super cheirosa, Sarinha. Você não vê a hora, né, Sarinha? Sim. Aí agora eu vou colocar pra cá, tá, meus amores? Pra gente cortar pra vocês. Cortando. Olha como fica. Eu abri ela umas três vezes pra ver o tanto. Se como já tava molinha, tá? Mas foi o quê? Uns 20 a 25 minutos. Ó. Cês tão vendo? Quais eu tava pregando aqui. Agora eu vou passar ela aqui pra outra vasilha pra gente experimentar essa delícia de carne na pressão sem água. Amores, olha como ficou. Eu passei da panela de pressão pra essa vasilha. Gente, ela fica no fundo. É tipo com molhozinho, tá? Essa carne, ela não foi água, tá? Foi só cebola. Aí aqui tem a quantidade de cebola, tá muito cheirosa. Eu vou tirar aqui um pedacinho pra mostrar aqui pra vocês, pra Sarinha experimentar. Porque ela disse que não vem a hora de almoçar, né, Sarinha? Sim. Essa delícia aqui, ó, gente. Os pedaços de cebolão. Eles ficam mais ou menos assim. Gente, tá super molinha. E agora é a vez da Sarinha experimentar essa delícia, né, Sarinha? E o Chuequinho, como sempre, ajudando a latir, né, Chuequinho? Então, meus amores, olha como tá molinha, ó. A Sarinha vai experimentar. Tá quente, Sarinha? Parece que tá super quente, meus amores. E tá muito bom, né, Sarinha? Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Compartilha essa receitinha nas suas redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, tá? Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Quando tiver chegando esse vídeo, você vem a colocar a paz, o amor, o meu entuscaro. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. 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 Obrigado.